Nós temos cinco campos de experiências, o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, and espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então hoje nós vamos focar em corpos, gestos e movimentos. Esse campo de experiência, ele é auto-explicativo, ele tem um resumo para poder mencionar, não precisa falar corpos, gestos e movimentos, não precisa falar essas três palavras, se você falar CG, corpo, gestos e movimentos aqui no finalzinho, já sabe do que está se tratando. O que você precisa entender desse campo de experiência? Que o veículo explorador é o corpo, a criança ali está desenvolvendo o corpo. O corpo o que vai fazer é ela explorar todas as outras áreas, por exemplo, os gestos, os movimentos, esses movimentos, eles podem ser impulsivos ou podem ser intencionais. Então a criança ali, ela pode improvisar ou você pode direcionar como é que vai ser esse movimento. Vai trabalhar aqui a coordenação. Essa coordenação desses gestos, ele pode ser coordenado ou pode ser espontâneo. Nesse campo de experiência, o corpo, ele vai ganhar centralidade. Tem tudo a ver com o corpo. Só daí já fica mais fácil de você já pensar na aula de música, né? Tchau, tchau.